É Casa de Caboclo, nosso programa de todos os domingos às 10h30 da manhã. Eu sou o Clóvis Silva, elegante, que nem um elefante. E estamos recebendo aqui hoje no nosso programa o nosso amigo Ed Carlos, né? O João de Barro, pra ser feliz como eu, Certo dia resolveu, arranjar uma companheira. No vai e vem, com o barro da biquinha, ele fez sua casinha, lá no galho da palmeira. Todas manhãs, o pedreiro da floresta, cantava fazendo festa, pra aquela que tanto amava. Mas quando ele, ia buscar o raminho, para construir seu ninho, seu amor ia enganar. Esse menino é bom demais. Mas neste mundo, que o mal feito é descoberto, João de Barro viu de perto, sua esperança perdida. Cego de dor, tranco a porta da morada, deixando a sua amada, presa pro resto da vida. Em semelhança, entre o nosso fadário, só que eu fiz ao contrário do que o João de Barro fez. Nosso Senhor, me deu calma nesta hora, a ingranta eu pus pra fora. Onde anda eu, não sei. Que saudade, saudade demais.